Entrevista com o treinador Argel Fux após a vitória do Botafogo sobre o São José por 1x0 com a estreia do uniforme novo do Pantera. A primeira pergunta é do Reginaldo Decares da Rádio CMN. Argel, o São José endureceu o jogo. Essa partida mostrou o que vai ser o campeonato? Bom, a gente já sabia que o São José era uma equipe de qualidade. O São José estava a cinco jogos sem perder. Três vitórias e dois empates. E nós também estávamos a cinco jogos sem perder. Perdemos lá para a Porta Preta, mas na decisão dos pênaltis. No tempo normal foi 0x0. Então hoje nós estamos aí a seis jogos sem perder e isso é importante. Então a gente já sabia da dificuldade, a gente conhece o São José. Eu trabalhei no São José como treinador. O São José, para as pessoas conhecerem melhor, no Campeonato Gaúcho, ele empatou com o Internacional no Beira-Rio 0x0. Ele ganhou do Juventude da Série A 1x0 em casa, gol do Tavares, que hoje é o nosso jogador. Ele empatou com o Grêmio 1x1. E na última rodada ele foi no Novo Hamburgo e ganhou do Novo Hamburgo 3x1. Então é um adversário duríssimo, um adversário que se defende bem, um adversário muito disciplinado, um adversário que joga na bola aérea, um adversário valente. O Hélio Vieira é um treinador que é muito conhecido lá no interior do Rio Grande do Sul, faz um belíssimo trabalho. Salvou o São José no Campeonato Gaúcho desse ano, fez uma belíssima campanha. Então a gente sabia que ia ser difícil. O São José se organizou, veio dois dias antes. Então todos os times da Série 6 estão investindo, estão viajando dois dias antes, estão se preparando. Então a gente já sabia disso. Mas a gente conseguiu fazer uma grande partida, principalmente no segundo tempo. Envolvemos mais o adversário, mudamos o panorama do jogo, tiramos um volante no intervalo, colocamos outro meia. E aí saímos do nosso 4-2-3-1 para um 4-1-4-1. Depois tiramos o Martinelli, colocamos um cara agudo pelo lado esquerdo, que é o Bruno Michel, que entrou muito bem. Tomei cuidado com o Emerson, que tinha o cartão amarelo. Tomei cuidado com o John, que tinha o cartão amarelo. O Bolt e o Caetano entraram muito bem. Então a gente martelou, martelou. Tivemos a cabeçada do Neto no travessão, tivemos uma bela de uma defesa do goleiro num chute do Neto cruzado, onde o Fábio faz uma grande defesa. No primeiro tempo tivemos uma ou outra chance. Eles chutaram uma bola no gol no primeiro tempo. O número 10 deles chutou uma bola muito difícil, a bola variou um pouco. Então acho que premiou a equipe que procurou mais o resultado. Tivemos mais volume, tivemos mais posse de bola. Mas é muito difícil quando você joga com uma equipe totalmente fechadinha. E é o que a gente vai encontrar, principalmente jogando em casa. Foi o que aconteceu lá com o Novo Horizontino, com o Figueirense, como aconteceu lá agora com o Ituano e Criciúma. Então a gente sabe da dificuldade. Agora o importante no Campeonato Brasileiro é você fazer o dever de casa. Pontuar em casa, fazer o dever de casa, ganhar em casa. E aí em cima disso você buscar para pontuar fora de casa. E é isso que a gente vai fazer. Pergunta agora do Jorge Vinícius, TV Tati. Argel, todos os visitantes venceram em casa, até aqui no grupo do Botafogo. Qual o sabor dessa vitória e sua importância? É muito difícil você vencer um jogo de futebol. Principalmente a estreia. A estreia é você ter um fator de nervosismo. Por exemplo, a gente estava estreando o nosso uniforme novo. E modéstia à parte, o uniforme novo é a coisa mais linda. Eu já trabalhei com grandes marcas, com Nike, com Adidas. Grandes marcas aí, mas o nosso uniforme ficou a coisa mais linda. O nosso uniforme é o uniforme de time de Série A do Campeonato Brasileiro. Não só os jogadores, a comissão técnica, os agasalhos que chegaram. Na minha opinião, isso é questão da interpretação de cada um. Eu achei o uniforme lindo, a camisa é leve, o uniforme é bom. As meias são boas. O distintivo ficou lindo, ficou bonito. Sempre tem um ar de modernidade. Então, eu particularmente gostei muito. E tudo isso gera uma expectativa muito grande. O uniforme chegou na sexta-feira, nós tivemos que fazer um vídeo para divulgar a marca, para divulgar a empresa que está nos patrocinando. Então, isso tudo é uma estreia. Uma estreia gera uma expectativa muito grande. E a gente conseguiu confirmar essa expectativa. Jogar bem, principalmente o segundo tempo, e mudar a nossa forma. Então, nós não nos apegamos a um sistema de jogo. Nós não começamos de uma forma jogando e vamos acabar jogando. Não, nós mudamos. Eu não tenho medo de perder o jogo. Eu tenho vontade de ganhar. Então, é isso que a gente fez. No segundo tempo, a gente tirou o Emerson, colocamos o Tavares, jogamos com dois meias de articulação. Aquela bola do Neto, aquela jogada trabalhada por dentro, construída por dentro, uma tabela de cinco, seis jogadores e um chute cruzado do Neto. E o Fábio faz uma belíssima defesa. Aquela bola já era para ter entrado. Então, gostei. Principalmente do segundo tempo, das alternâncias, as variações táticas que a gente usou. Então, é importantíssimo a gente ganhar. Agora, claro que nós precisamos melhorar muito ainda. Nós estamos longe. É um time novo. Tem sete, oito jogadores que chegaram agora. Nós estávamos duas semanas trabalhando na parte física. A perna está pesada. A estreia tem o estresse, tem a pressão. Você jogar dentro de casa, você é pressionado, você tem que construir o jogo. O adversário destruía bem, jogava por uma bola, numa falta, numa bola parada. E a gente viu isso. Então, acho que a equipe teve calma, teve tranquilidade, maturidade. Agora, precisamos melhorar muito. Nós precisamos evoluir, evoluímos. Vamos evoluindo. Eu tenho certeza disso. Os jogadores vão se soltando. O entrosamento vai chegando. Mas o mais importante, a gente olha para o banco e tem opção. A gente tem opção. A gente ia mexer. Se a gente não fizesse o gol, certamente a gente ia colocar o Valtteri, colocar o Paraíba, o Hélio Paraíba também. Então, é importante você ter essas peças para que a gente possa mudar o panorama do jogo. Pergunta agora para o professor Domurilo Bernardes, do Tribuna. Agel, parabéns pela vitória. Hoje você teve mais opções para mexer no time e trazer variação dentro da partida. O quanto é importante ter um plantel mais diversificado em competições como a CLC? Por isso, é fundamental a gente fazer isso. Então, a gente está aqui pensando em tudo. A CLC, todo mundo está investindo. Não pense que é só, não, Botafogo. Não, todo mundo. O São José eu conheço. É um empresário que é o dono do clube, que investe no clube, salário em dia, condição de trabalho. Vieram dois dias antes, pagaram hotel. Então, está todo mundo. E isso vai acontecer com todos os times, ainda mais o Campeonato Paulista, que os times paulistas sempre têm uma condição diferente. Agora, é importantíssimo para o treinador montar um grupo com opções. Hoje nós temos opções. Ainda não contamos com o Renatinho, ainda não contamos com o Rafael Marques, não contamos com o Wesley, que está voltando agora, que teve uma dorzinha na coxa. Então, a chegada do próprio Bruno Michel foi agora. O Michel podia jogar 30 minutos no máximo e entrou e foi bem. Foi aquilo que a gente queria, buscar o um contra um, buscar a individualidade, o drible. Quando você pega um time fechado, a gente consegue mudar o panorama, mudar a escalação, mudar o sistema de jogo quando você tem jogadores. Então, a gente se preparou para isso. Nós trouxemos o Tavares, trouxemos o Xuxa. Temos o Renatinho, temos o Wesley, nós temos aí o Neto. Não foi por acaso o gol do Neto, não. O gol do Neto é trabalhado. A gente trabalha muito chute. A imprensa que vem, às vezes, acompanhar o treino, agora não pode por causa da pandemia. Mas quando vê, vê que a gente trabalha muito chute a gol de fora da área com os atacantes. O Neto é o quarto gol que ele faz, desde que eu estou aqui. É o artilheiro do time. Nesse momento, está sendo o capitão. Então, nós temos jogadores rodados, jogadores experientes. Então, é fundamental você montar um grupo que você tenha peças para mudar. Por quê? Porque futebol não é tênis. Tênis, você pega a raquete e vai lá e resolve sozinho. Futebol é um esporte coletivo. E você tem que saber mexer, tem que saber jogar, mudar o panorama do jogo, mudar o sistema tático, mudar a estratégia. O adversário vem fechado, a gente vai pegar muito adversário desse tipo aqui, jogando aqui, principalmente. Pegamos aqui contra o São Bento, contra o São Caetano e foi difícil. O São Caetano fez um gol aqui com nós, numa bola parada e depois não jogou mais. Aí a gente teve que buscar, correr atrás. Então, a gente sabe que é difícil. Agora, precisamos evoluir. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. Temos a humildade, a seriedade, o pezinho bem no chão. Estamos pensando jogo a jogo. Não estamos pensando nesse momento no acesso. Nós estamos pensando na classificação. Classificar entre os quatro. E aí sim nós vamos ter direito de pensar no acesso. Então, nós vamos jogo a jogo. Esse é o nosso pensamento. Pergunta agora para o senhor do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Argel, parabéns pela vitória. É nítido que a equipe ainda passa por ajustes. Mas sair na frente vencendo um jogo difícil representa quanto no aspecto psicológico para para a sequência do campeonato. Olha, isso dá confiança para a equipe. Fortalece o trabalho do treinador, da comissão técnica. A gente tem trabalhado muito. Por exemplo, hoje de manhã a gente veio dar treino aqui para o pessoal que não foi convocado. E eu e toda a comissão técnica. Nós estávamos aqui às oito e meia da manhã. Nós não ficamos no hotel dormindo. Ou mandamos o preparador físico, o auxiliar vir aqui dar o treino. Não, nós viemos junto. Porque como tem um ditado lá no sul, que o boi só engorda com os olhos do dono. Então, a gente vem aqui. Por quê? Porque esse jogador que não foi convocado hoje, ele pode estar entrando lá no jogo do Paraná e fazer o gol da vitória. Então, a gente trata todo mundo igual aqui. Ninguém tem cadeira cativa. Quem estiver bem, vai jogar. Quem não estiver bem, espera um pouquinho, trabalha. Daqui a pouco tem uma oportunidade. Então, é fundamental a gente começar. Dá confiança, dá moral, fortalece. Agora, total, nós precisamos jogar muito mais. Precisamos evoluir muito mais. Em todos os aspectos. O time vai se soltar na parte física, na parte tática, as variações. Precisamos melhorar muito. E a gente vai melhorar muito. Cada jogo a gente vai buscar uma evolução maior. Em todos esses aspectos. A última pergunta agora é do Wilson Rocha, do W Sports. Argel, parabéns pela vitória, bem ao seu estilo. Qual a avaliação que você faz dos estreantes no jogo de hoje? Olha, gostei. Gostei. Tirando a estreia, sempre é nervoso. Por exemplo, o Matheus não tinha jogado aqui ainda dentro da nossa casa. Então, é uma estreia. Então, o Xuxa não tinha jogado. O Tavares tinha entrado agora. O Xuxa se movimentou bem. O Tavares se movimentou bem. Estão se conhecendo ainda. O Luqueta, o Martinelli. O Bruno Michel entrou muito bem. Gostei muito bem, muito da entrada do Caetano. Acho que o Caetano é um jogador que vai amadurecer. Vai pegar uma caixa muito maior do que ele tem. O Bruno Michel precisa ainda melhorar a capacidade física. Então, a gente está melhorando. Então, eu gostei muito dos jogadores que entraram. Nós mudamos. Sempre vamos usar as cinco substituições. A gente usou e podia usar. E a gente precisa fazer esse tipo de movimentação. Então, agora, claro que nós temos um longo caminho a ser percorrido. Não precisamos evoluir muito ainda. Agora, para o primeiro jogo, para a estreia, para ter essa pressão toda, esse nervosismo que tem, que é normal. Isso é assim. Os jogadores sentem essa pressão. A gente que está no dia a dia também. Porque o futebol, você faz tudo certo. Para correr os 90 minutos e dar certo. Se a bola bate na trave e entra, 1x0, está tudo certo. Se a bola bate na trave e sai, 0x0, está tudo errado. A programação não foi feita. Futebol é assim. Mas é importante você jogar bem. Jogar bem como nós jogamos no segundo tempo, principalmente. E o nosso segundo tempo sempre tem sido muito bom. Mais um gol que a gente faz no segundo tempo. Isso é bom sinal. A parte física está melhor. A parte tática, a parte técnica, as variações. Então, eu acho que, para o primeiro momento, foi muito bom. Ponto. Não fizemos mais a nossa obrigação. Ponto. Agora vamos evoluir, vamos trabalhar com seriedade, com humildade. Recuperar todo mundo. Amanhã à tarde, a gente já começa a ligar a chave e pensar no jogo com o Paraná. Que é um jogo dificílimo. Não podemos esquecer que nós estamos no grupo da morte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho